Oi, 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 programa vale a pena estar no ar, 11 anos, nossa querida Vale TV aqui, dando oportunidade aos apresentadores a fazer programas bonitos, que dure até 11 anos e 50 anos, quem sabe. Todos os sábados, 21h30, o programa vale a pena estar no ar, para o Vale dos Sinos, canal 14 da NET, para o canal 6 São Leopoldo e para o mundo todo, através das plataformas digitais que a Vale TV nos fornece. É YouTube, Facebook, Instagram, tudo isso. E aí, por exemplo, o Japão está nos assistindo, Iugoslávia, Ucrânia, qualquer lugar que tiver gente viva, estão nos assistindo. Então, é o seguinte, eu preciso sempre agradecer aos apoiadores culturais, que é a Amplu, consultoria empresarial do meu amigo Josué Santiago, telefone 51984062297, também Andréas Arnold, consórcios HS, o Andréas Arnold, ele é corretor autorizado para representar HS Consórcios. Também nós temos o restaurante, o buffet Pessim, junto ao Santana de Pai de Rois, e até o meu diretor está aqui na plateia, nós temos que ir lá comer uma hora dessas, vai dar essa oportunidade para nós aqui por diante. E também, fazer um belo almoço, abre terça-feira às 11h30 e até domingos também, inclusive. É um buffet de comida caseira gostosíssima. Restaurante, buffet Pessim. Lavanderia Braier, sua escolha certa, Lavanderia Braier, 35 anos de extradição aqui na região do Vale dos Sinos. 4 Car Service, sua oficina de confiança. Vai lá, leva o teu carrão, fica ali na divisa, na BR-116, entre Novo Hamburgo e São Leopoldo. O atendimento é primoroso. Eu quero mandar um grande abraço, ainda lembrando, dos gaúchos, que têm uma força acima da média. Então, gaúchos e também a todos os voluntários do Brasil e do mundo, que ajudaram esse nosso Rio Grande e estão ajudando a se reerguer. Estamos em frente, estamos juntos, e é assim que se faz. Essa tragédia nunca mais, tá bom? Hoje estamos aqui, novamente, com um grande amigo já, que eu tenho e trago porque ele é bom, quem é bom volta aqui. Jackson Ferreira, de Novo Hamburgo para o mundo, inclusive, cantando em tudo que é região desse Rio Grande, que eu já vi, fazendo shows. Ele canta sertanejo, canta pop, pop rock. E aí, inclusive, trouxe aqui um copo personalizado, Jackson Ferreira, olha que coisa linda, ó. Inclusive, a enchente levou a metade dos meus copos embora. Então, tudo que vem, vem bem. Já ajudou, né? Ele levou quase todos os copos embora. E aqui tem um CD de Jackson Ferreira com 22 músicas, é um espetáculo isso aqui. Tá bom? Jackson Ferreira, tudo bem? Tudo bem, melhor. Agora, meu amigo Canísio, que o sobrenome nunca eu... Se eu vou falar aqui, isso é o nome de um monte de remédio, de casa de remédio, né? Ah, pode ser, né? Mas é, tu vai dizer o teu sobrenome, meu pessoal, todo mundo te conhece também, né? É Canísio Aidalvain, não é? Aidalvain. É fácil, né? Ao teu menino aí, a equipe que tá aqui no programa, vale a pena, né? Isso. Mais uma vez, obrigado pelo teu convite, meu amigão. Muito obrigado mesmo, fiquei honrado. Isso aí. Tamo junto e a gente dá oportunidade. Esse programa foi criado pra isso, dá oportunidade a você que já tem experiência, já é famoso. Há outros que estão iniciando, há outros que querem vir, dá oportunidade. Música é isso. Não existe nada sem música. Na história da vida, não existe nada sem música. Tu vai comprar um carro, tem que ter um bom som. Tu vai numa festa, que é aí que vai tocar, entendeu? Então, música é primordial na vida da gente. Inclusive, eu quero lembrar as prefeituras da cidade, contrata os músicos locais também, dê oportunidade, meus queridos. Dê oportunidade aos músicos locais. Claro que vem gente boa de fora, mas é um dos locais. Nós temos talentos aqui no Vale do Sino. É assim como falam, né, Caníris? É, no Vale do Sino... Compra os produtos daqui, né? Exatamente. Compre do sul, né? Exatamente. Pra deixar a economia aqui, os rássaros não... E a música é a mesma coisa, né? A música é a mesma coisa. Inclusive, temos talentos aqui no Vale do Sino, talentos em todos os segmentos. Na comédia, na música, em todos os segmentos. Na arte, no trabalho, em tudo. Na dança, em tudo. Na dança. Então, contrata pessoas daqui, locais. Cada cidade pode fazer isso. Contratar, valorizar os músicos de sua cidade. Então, vamos em frente. Nesse quadro se enquadra meu irmão, André Galdera, né? Cátia, o meu sobrinho, o João Pedro. Que eles dão aula de, agora, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Eles têm uma escolinha com bastante gente. Sempre o pessoal ajuda em doações. Então, ele também foi um dos mais atingidos aí. O pessoal pode procurar lá. André Galdera, André Ferreira aí, que vai encontrar lá nas redes sociais. Procure o amigo do Jackson Ferreira. Então, vamos tocar, Jackson Ferreira. O povo quer música. Vamos, tu vai tocar comigo. Vamos tocar. Eu te ajudo. Tu faz no copo ali o surdinho aquele. Eu tocava violão quando não tinha cordas, não é? Mas inventaram as cordas aí. É só tu virar ele assim, né, Caníza? Isso aí, vai, vai, Fune. Mas tá bom. Vai lá. Vamos fazer aqui uma... A música trem bala aí, tá? Valeu. Jackson Ferreira. Ei! Não é sobre ter todas as pessoas No mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti. É como cantar e poder escutar mais que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Também não é contra correr contra o tempo e querer sempre mais O que quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Abraça e abraça e teus pais enquanto estão aqui E a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Mas se sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é contra correr contra o tempo e querer sempre mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Abraça e teu filho no colo Sorri e abraça e teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Você é linda demais, né, Canizzo? Ah, é lindo Trem bala, né, versão, voz do Jackson mesmo Jackson Ferreira É ele mesmo, né Gostei, parabéns Obrigado, obrigado, obrigado Preparei ela pra você pro programa aqui, vale a pena, né Ótimo, ótimo Muito obrigado Que vai passar o dia Muito grato Inclusive o violão bem tocado é outra história, né Muito obrigado A voz é boa Obrigado E se eu pedir? Agradeço Ah, tu não precisa pedir, né Ele já sabe Teu pedido, eu já adivinhei teu pensamento, viu Vamos lá, então E o seu não me esgano, que nem diz o outro Não é aquela assim Há um brilho de faca Essa Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar O ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Homenagem especial aí ao dia dos namorados Que tá chegando, hein Tá chegando aí Com todo amor e carinho lá pra minha amada Sinar Alves O grande amor no passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corrói um coração É isso, eu e você, ó Nós dois lado a lado corruímos corações Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Ela corta feito diamante Corta a ilusão da gente Programa Vale TV Vale a pena na TV Mira Toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas no peito dormente E espera um bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante de mulher Eu sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante Pra você, mulher Zé Ramalho na voz do Jackson Ferreira Muito bom Bela interpretação Inclusive, agora eu vou te apertar um pouquinho, posso? Quem manda aqui é o convidado Mas a última palavra é do convidado também Eu ia melhorar o Zé Rico, sai? Olha, um Zé Rico aí Sai, tem que sair, né? Vamos fazer Você tá na dor da vida? Ele sabe? Fazer uma outra aqui Essa aí Ele é bom A gente tá meio rouco, né? O pessoal que tava aqui antes A gente tava fazendo uns encontros de viola por aí Toca de noite Toca de dia Aí, entendeu? Toca solo Faz carreira solo Mas inclusive Eu acompanho a tua carreira Eu acompanho a tua carreira Inclusive, tem o Zé Castro Preciso mandar um abraço pro radialista Zé Castro Na rádio Ali Rádio Cinderela 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 Todo dia de manhã eu acordo meio cedinho Escuto um pouco Durmo de novo Rádio Cinderela de Campo Bom Um abraço Zé Castro Ele é o nosso galo da madrugada, né? O inoxidável Zé Castro Que nem tu Eu sempre digo pra ele, né? Parece que os caras não enferrujam, né, cara? São inoxidáveis Então, prazerão ele Que sempre anuncia nossos eventos, né? É verdade E eu quero aproveitar aqui Que Nesse mês sete, né? Mês do dia sete De julho Isso Estaremos Lá em Três Coroas Primeira roda de viola, né? Primeira roda de viola lá no bairro da Fátima Mês sete de julho Que será amanhã, no caso Isso aí Amanhã, então Amanhã Todo mundo aí convidado, meu povo Todo mundo convidadão Pessoal da região de Três Coroas Também ela foi uma das atingidas Lá Que tem um salão de baile, né? Então a gente Vai tá lá Recomeçando, né? Essa é a palavra do Rio Grande do Sul Recomeçar tudo de novo, né? Então dia sete A gente tá lá com ela Sete de julho Era um domingo É um domingo isso aí Com almoço E muita cantoria Na rua Na rua Kaiser Número 2228 Em Três Coroas Primeira roda de viola lá Com o Jackson Ferreira E Leilson Que tava aqui, né? E também No outro Final de semana Daí no dia 14 A gente vai tá aqui pertinho Da prefeitura de Novo Hamburgo No dia 14 Daí acho que daí é um sábado, né? Pode ser Com almoço lá na auto-lavagem Pai e filho do nosso amigo Cigano também, tá? Na rua Guia Lopes Bem perto do Bauer ali, tá bom? Então todos os caminhos Leva a Três Coroas Três Coroas Três Coroas Dia sete Oito Dia sete do sete Vamos fazer assim, ó Joga no bicho Se ganhar me dá a metade aí, né? E no outro final de semana Aqui em Outro final de semana A gente volta no Novo Hamburgo aqui Então tá E saio, então Melhorado aí Sai, Zé Rico Vamos fazer um Zé Rico pra tu? Pra nós todos Isso Isso aí Vai ser bom Vai ser bom Os caminhoneiros aí também, né? Do Brasil todo Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade E serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestação Se realizava o sonho Finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens Eram intermináveis De cansaço de poeira e chão E um dos amigos O recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria Vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro Disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte A morte não levou E a gorizante nos braços do amigo Diz Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz ao lado de um pinheiro Marca pra sempre Onde foi Ceifada A vida e o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mais o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços O amigo diz Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Ei, Jackson Ferreira Agora arrepiou Zoom Fez um zoom Arrepiou Vamos pedir ali Licença para o nosso técnico Vitor Nós vamos para o intervalo comercial E já voltamos Com o programa Vale a Pena Fazendo o Bonito Aqui E aí Salve galera Serginho No ar É o seguinte Fiquem ligados No programa Vale a Pena Do meu amigo Canizio É nóis Canizio Come on Lavanderia Braier A lavanderia Braier Tem 35 anos De tradição Especializada Na lavagem De cobertores Edredons Tapetes E tudo relacionado A lavanderia Faça uma visita Hoje mesmo A lavanderia Braier Rua Machado de Assis 431 Bairro Ideal Em Novo Hamburgo Fones 51 3066 9500 E 999 03 5544 Lavanderia Braier Sua escolha certa A 4 Car Service Tem profissionais Com ampla experiência Para fazer manutenção Revisão E diagnósticos Em seu veículo É a sua oficina De confiança Faça uma visita Hoje mesmo Na 4 Car Service Avenida Senador Salgado Filho 4401 São Leopoldo Fone 5135 5135 660355 E 995 550404 Aí meu povo Que está sempre ligado Com o amigo Canizio Na Vale TV Eu sou João Luiz Correia Olha estou aqui Para dar um abraço Em cada um de vocês E dizer para vocês assistirem Que nós estamos No programa Vale a Pena Oi galera Olá você que adora Comida gostosa Temos a melhor oferta No restaurante Buffet Pessim Um variado Buffet de comida Caseira E sobremesas Deliciosas O restaurante Buffet Pessim Abre de terças A domingos Às 11h30 E serve lanches O dia todo Restaurante Buffet Pessim Rua Lutken 78 Junta ao Santuário Padre Rois Em São Leopoldo Gente querida Eu sou o Rodrigo Soltam E vou participar Do programa Do meu amigo Canizio Vale a Pena Na Vale TV Um grande beijo Amplu Consultoria Empresarial Amplu Ajuda a melhorar Os resultados Do seu negócio É especialista Em controladoria E gestão De custos E tem eficiência Em gestão Administrativa E financeira Faça um contato Agora mesmo Com Amplu Consultoria Pelo telefone 51984062297 Boa sorte Alô galera Nós somos do Carinha Musical E a gente está aqui Para convidar vocês A curtir o programa Vale a Pena Né Cezão? Nosso amigo Canizio Pelo canal 14 da NET Vale a Pena Sou corretor Há 22 anos Desde 99 Ajudamos a muitas E muitas pessoas A realizar o sonho Da sua casa própria De adquirir o seu imóvel Do seu carro Do seu caminhão Estamos aqui Para ajudar você Também a realizar O sonho Da sua casa própria A realizar a compra Do seu veículo Do seu caminhão Nós somos corretores Autorizados Da HS Consórcio Estamos aqui Para representar O nosso cliente Junto Administrador de consórcios Estamos aqui Para fazer o melhor Para você Cliente A ganhar esse consórcio Muito bem Estamos de volta Com o programa Vale a Pena Todo sábado 21 e 30 A televisão É toda focada No canal 14 da NET Para o Vale dos Sinos Canal 6 São Leopoldo Programa Vale a Pena 11 anos no ar E Sempre no apoio cultural De Amplu Consultoria Empresarial Também Andreas Arnold Consórcios HS Restaurante Bufê Pecim Lavanderia Braier Deve estar com muito serviço Lá o Braier Ele já avisou Que está Um estoque Está grande Para fazer Deixar suas coisas Cheirosas e limpas 35 anos de tradição 4 Car Service Meu amigo Silmar Uma baita oficina Um atendimento Extraordinário Sua oficina De confiança É a 4 Car Service Hoje estamos aqui Com Jackson Ferreira Que canta e toca muito Vive mais na noite Do que no dia Música é assim mesmo Também sou teu fã O melhor apresentador Da região Opa Equivalente ao leão É o tigre Equivalente ao leão Leão Gilberto Barros É mesmo Até a voz É assim O timbre é parecido Inclusive eu vou pedir aumento Então Aproveitando a presença Da diretoria Aqui Ó diretoria Um abraço musical E diretoria Temos por lá Tá importante aí Abraço aqui Um rapaz que eu conheci Por esses dias O Frank Grande operador aqui Ele é do Amazonas Olha só Que maravilha é isso Ele falou comigo Sotaque Amazonas Eu não conheço Amazonas Mas deve ser uma cidade Maravilhosa também Muito jacaré Muita onça Cobra É isso aí Mas faz parte Esse é o Brasilzão Não é? Jackson Ferreira Agora tu toca uma música Que tu escolhe Eu não vou pedir mais nada Porque eu já estou te enchendo Bastante Não Teu pedido sempre é bem acatado Ah então Vamos lá então Fazer a música lenha aqui então Tá bom? A lenha é muito bom Lenha O inverno é bom né? Ó Um abraço pra dona Marlene Minha mãezinha do coração lá Meu irmão Luciano Falei no André Galdério né? Agora meu outro irmão Que tá lá em casa também Estão estragando uma fita Que nem ela dizia Quando tinha as fitas Que gravava né? Dia da tarde Ela dizia Eu dizia A mãe tá lá estragando Uma fita Gravando nós Beijo mamãe A fita aquela que enrolava Com a caneta Essa também Eu me lembro Então eles estão lá Falar na lenha Estão do lado Fogãozinho a lenha Beijo pra eles Beijo pra eles Eu não sei porquê Eu temi dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu amo você Eu amo você Mas não sei o que Isso pode ser Eu só sei dizer Que não sei dizer O que vou dizer Se eu digo Pare Você não repare Do que possa parecer Se eu digo Siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Que maravilha Dá vontade de tomar uma Nesse copo É É Isso é verdade E essa aqui é a música Né De muitos políticos aí Que eles dizem Eu não sei porquê Não sabe nada Eu temi dizer O que vou dizer Boa né patrão Eu não amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Ai não sabe nada Eu só sei dizer E não sei dizer O que vou dizer Eu amo você Mas só sei dizer Que isso é pra você Essa é a parte que eu falo Pra assinar Alves Se eu digo Pare Você não repare Do meu jeito de aprender Se eu digo Siga Porque quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Ah também tem lenha lá né Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Pro meu fogo acender Que maravilha Sinara Alves Sinara Alves Tu quer dizer A primeira dama É a primeira dama Eu sei Eu conheço a tua esposa Conhece né Isso Tava no meu aniversário Você não foi nesse outro né No último eu não te pude Só porque eu fiz cinquentão Aí tu não foi lá Nesse último eu não pude E a gente fez também Além do meu cinquenta Eu e ela Junto nove anos De namoridos Que eu falo né Um amor assim Desnamorado Com o marido já né Mas aí Eu peço que tu me perdoe Mas no Oswaldo Cruz Eu fui no teu aniversário E tava magnífico Eu fiquei honrado também Com a tua presença lá Isso aí E ela tava lá Verdade Eu também tava lá Sim Cantou e tocou bonito Isso E muitos artistas né A gente faz essas rodas de viola Tu sabe que eu sou um dos precursores aí né Desde a época que O caboclão Leci falecido Caboclão Leci nos deixou aí né Então eu peguei Herdei isso aí com ele né Caboclão Leci As rodas de violeiro Continuam sempre bombando E com Jackson Ferreira O telefone tá aqui né No copinho ali né Carice Eu vou 51996 Isso é Eu tô ficando velho tá 260329 tá bom Vamos repetir aí Isso faz parte Eu pego aqui ó Pega o copo Tá bom Tô tão gordão ainda aqui ó Tô magrinho Não consegui me abaixar Olha aqui ó Esse é o copo aí ó Jackson Ferreira Eu ganhei de presente e quase quebrei Tenho Tenho mais uma seleção desses copo ainda aí tá Tô me levando no show junto e o CD CD já tá quase Estimulado né CD 22 músicas Jackson Ferreira Já tá quase virando obsoleto né O CD já não Mas vai ser tudo passado pra pendrive Agora vou fazer uma coletânea Das minhas músicas que eu tenho aí Cremisse Colorado Jackson e Jonas eu tenho 5 CD gravados Cremisse tem Colorado Era uma dupla? Sim Eu ouvi falar Era uma dupla Pinheiro e Pinheirinho também tinha Pinheiro e Pinheirinho também Eu sou Pinheiro no caso né Filho do falecido Jorge Pinheiro É Legal Então o telefone é 51996 260329 E as plataformas digitais né Aí Jackson Ferreira Olha lá porque deve ter uns 500 mil né Por aí Vê um gordinho bonito Gostoso sensual é É tu mesmo Olha a foto lá com o violão na mão Sempre trabalhando né Com a ferramenta Então consulta lá que você vai ver o show da gente Que legal Tu sabe como é que chama em alemão O cara é quando ele dá um tapa no copo No meio do programa e derruba Tots 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 É o Tots Eu já ia dizer assim que ele falava Adeus na Pstring Já derrubou Que já tinha virado tudo Mas que bom Que bom Deixa eu perguntar pro Vitor aí Como é que nós estamos no tempo Ainda tem Dá pra fazer uma música Duas Podemos encerrar Mas já Então tá bom Eu vou agradecer aos telespectadores Ao nosso diretor Rodrigo Steffen Que tá aqui presente Aos operadores Aí o Frank E o Vitor E os demais A Vale TV Que proporciona A gente fazer o programa Vale A Pena Já há 11 anos A você Jackson Ferreira Que é um músico Que alegra A região e o mundo E também Aos telespectadores Não sei se eu já falei Mas os telespectadores São primordiais E os apoiadores culturais também Semana que vem A gente tá de volta E vamos encerrar o programa Com o Jackson Ferreira Tocando Verdade Muito obrigado também Pelo convite mais uma vez Obrigado por estar aqui Um programa bem assistido Sempre tem uma grande respaldo Depois que sai daqui O pessoal te vi lá no Caniz Eu já contrato Entendeu? Então isso é muito importante Para nós E deixar aquele Deixar aquele apelo não Isso é uma constatação Contrato os músicos daqui Contrato os músicos daqui Que agora nós temos passado Por essa enchente braba Entendeu? Já compra o produto daqui Compra o arroz Compra o feijão daqui Amasse Contrata os músicos daqui O Canizio falou bem isso aí O Rio Grande precisa de ajuda Isso aí Muito bem Vamos fazer mais uma então, Canizio? É, vamos para encerrar Vamos nessa aqui então Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí eu me engatei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Com seu amor Ficar sem termião O meu coração Pra você Já não tem jeito Eu tô assim Parar de usar chapéu E usar zéu Meu Deus do céu Não dá pra mim Não dá pra mim Não tem amor Que pague isso Não Já foi cantado aqui Mas eu vou repetir Essa aqui que é linda Sucesso aí agora, né? Das brumas leves Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal O teu cavalo Peito no cabelo Ao reto E o sol Quarando As nossas roupas No varal Tu vens Tu vens Eu já estudo Os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já estudo Os teus sinais A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já estou passando mal Que tu virias Numa manhã De domingo Eu te anuncio No sino Das catedral Valeu, gente! Até semana que vem! Um abraço! E um abraço musical O body O body O body O body Sempre